É brincadeira de romance aqui, de abertura pra lá. Vamos à pauta, né? Olha só, o IBGE começa repercutindo os acidentes na região. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida depois de uma batida entre dois veículos. O acidente foi registrado na BR-116 em Divino. Quem tá chegando pra trazer esse assunto pra gente, pra abrir o Balan Geral, Roberto Tomás, tá com a gente aqui. Seja bem-vindo de volta ao Balan Geral. Tomás, a informação, por favor. Bom dia, amigo. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balan Geral. Essa tragédia que aconteceu na BR-116, na região de Divino. Zona da Mata Mineira envolveu um carro da prefeitura de Mutum, onde haviam cinco passageiros e um outro veículo da cidade de Santa Margarida, com placas de Santa Margarida, onde estavam três vítimas, sendo duas delas fatais. Segundo informações, Nico, foi uma imprudência que pode ter ocorrido em que um dos veículos entrou na BR sem observar o trânsito, o que causou a batida. Essas três pessoas que estavam no veículo com placas de Santa Margarida foram lançadas para fora do veículo, duas delas, o senhor Manuel Henrique da Silva, de 64 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital Casa de Caridade, em Carangola. E também, no local, a polícia encontrou o corpo de Isabel Santana Souza, de 46 anos, que morreu no local. A terceira vítima, Nico, foi socorrida em estado gravíssimo para o hospital Casa de Caridade de Carangola. E não foi repassado, pela manhã de hoje, o estado de saúde dessa terceira vítima, que permanece hospitalizada. Então, uma tragédia realmente envolvendo dois veículos naquela região. E a Polícia Rodoviária Federal foi até o local, sinalizou, para poder fazer o trabalho de resgate das vítimas e retirada do corpo no local. Também, Nico, a polícia salientou um caso muito peculiar daquela região, que é a neblina. Na tarde e noite de ontem, então, esfriou bastante e uma acerração ganhou a estrada, o que pode ter causado, atrapalhado a pessoa não observar os veículos que estavam trafegando. Então, vai ainda ocorrer uma... A polícia ainda vai esclarecer mais, né, uma perícia para saber o que pode ter realmente acontecido. Mas esse ponto é um dos pontos que eles coletaram, né, como uma situação que pode ter ajudado aí a causar esse acidente. Então, lembre-se, é lei andar com o farol ligado durante o dia. Então, muita gente, às vezes, esquece, às vezes, deixa só na lanterna, né, do farol ligado, só naquela... farol baixo. Não, é para ligar sempre. E quem tiver o farol de neblina, no veículo, usar, porque é realmente uma situação peculiar para aquela região de Manhã Sul, de Realeza, Muriaé, aquela área ali da zona da mata, onde a gente sempre passa, né, você sempre cobriu o futebol daquela região, conhece muito aquele trecho ali, Nico Amédes. Bem, Tomás, morei em Juiz de Fora há cinco anos, né, rodava muito ali, por ali. Você falou uma coisa interessante, que essa neblina, essa serração, ela... O uso da luz do farol é fundamental, mas, às vezes, dificulta a gente até de calcular a velocidade do outro que vem, né. Aí eu vou entrar porque dá tempo. Olha o que aconteceu. Uma tragédia. É uma tragédia. Misericórdia. Meu Deus. E na 116, né, é um lugar que tem... Que tem... Nosso Deus, muitas famílias se acabaram nessa rodovia, gente. Obrigado, viu, Tomás. Depois você volta aqui, amigo. Daqui a pouquinho, o Tomás tá com a gente de volta aqui. Roberto Tomás, ele que compõe o Timarço de Jornalista TV Leste aí, né. Tomás tá tarde no MG Record e hoje tá dando um suporte pra gente aqui no BG. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Tchau.